Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com mais uma notícia do BBB20. Globo vacila e Gisele recebe informações do mundo exterior. Sim, galera. Ao chegar ao quarto do líder, Gisele descobriu que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. A revelação veio através de uma das fotos da família da advogada. Na imagem aparece parentes da advogada comemorando a marca de 2 milhões de inscritos no Instagram. Com bolo e balões fazendo referência à marca batida. E se gostaram do vídeo, se inscreva e deixe o like.